Pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que eu lancei um servidor de full PvP Huckup 1.8.9, beleza? 1.8 também roda normal, beleza? É pirata e original, o IP tá na descrição do vídeo, a loja também tá na descrição do vídeo pra vocês comprarem o VIP, o cash e tudo mais pra vocês serem muito fortes lá no server, beleza? Então eu espero vocês lá. Pra começar aí o vídeo, vamos fazer um desafio, beleza? Eu desafio vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like e compartilhar o vídeo em 3 segundos. Será que você consegue? Vamos lá. 1, 2, 3. Conseguiu? Se conseguiu, comenta a hashtag consegui. E também não esqueça de me seguir na minha rede social do Instagram e do Twitter também, que tá aparecendo aí na tela. E na descrição do vídeo também tem, beleza? Então é isso. Vamos pro vídeo que tá muito da hora. Ah, e hoje agora eu vou chegar na minha casa aqui, bem tranquilo, beleza? Porque eu tô suave! Uhul! Ah, pessoal, eu acabei de chegar lá da minha festa na piscina, que eu tava lá e tudo mais. Então, pessoal, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que essa aqui é a minha casa. Olha só, essa aqui é a minha casinha. E aí, vocês gostaram? Ela é pequenininha e bem confortável. Gente, o que eu gosto? Já que mora só eu aqui, então não precisa de casa muito grande, não é mesmo? Vamos lá, né? Eu vou entrar aqui no meu quarto rapidinho, pra mim trocar de roupa, colocar um... Colocar uma blusinha, né? Que eu paro. 1, 2, 3 e pronto. Aê! 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 Me troquei, agora sim! Tô com roupa, tô suave, agora vamos fazer uma coisa pra mim comer. Calma aí, não tem nada na minha cozinha pra mim comer, cara? Não tem comida nenhuma! Ah, tá, deixa eu ver, né? Se tem alguma coisa... Não tem comida nenhuma, né? Na geladeira, doido! Caramba, eu tô... Tem uma cenoura. Ah, que beleza. Deixa eu comer cenoura, né? Eu acho que o meu pai, né? Que ele veio aqui fazer as mudanças, eu acho que ele achou que eu sou coelho, né? Que ele tava cortando uma cenoura e tudo mais, aí ele... Deve ter esquecido de alguma coisa e deve ter deixado essa cenoura aí, porque se não fosse isso, eu acho que nem a cenoura tava ali. Mas tudo bem, vamos comer essa cenoura mesmo, né? Ah, que delícia. Pronto, eu vou guardar um pouco também, né? Pra depois, né? Porque aí, por enquanto, eu não tenho comida aqui, não. Eu tenho que ir lá no mercadinho comprar alguma coisa, porque, por enquanto, eu não tenho comida. Então, vamos lá, vamos assistir agora uma série! Ah, ligando a TV... Ah, a televisão não liga. Só que me faltava eu ter queimado essa televisão! Ah, não, cara. Ah, não, só o que me faltava. Sério mesmo, essa televisão foi muito cara, velho. Foi muito cara, de verdade. E se eu queimei essa televisão, eu vou ficar muito bravo, cara. Nossa. Tá. Agora, eu não tenho absolutamente nada pra fazer. Eu não tenho uma televisão, eu não tenho comida. Eu não tenho série pra assistir, deixa eu ver. Eu tenho computador. Ah. Computador eu tenho, não é mesmo? Computador eu tenho. Ah. Tem barulho aqui do meu... Eu tô vendo uma sombra no espelho ali. Ah, eu tô se mexendo. Eu acho que é fantástico. Tem alguma coisa... Ah, 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 ah. Ah, meu Deus do céu. Ah, 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 ah. Ah, o que foi, maluco? Ah, meu Deus do céu. Ah, tá chovendo, cara. Ah, meu Deus do céu. Ah, foi golpe, meu amor. Que isso? O que que é isso? Ô, Vidote, volta aqui. Vidote, nada. Você nem sabe o que que é. Eu peço espírito, gente. Roupa tudo branca, creme. Parece... Vai saber o negócio... Aquelas mulher assombrada que fica tudo com roupa branca, assim, pra assustar os outros. Saiu do meu guarda-roupa, véi. O que que é aquilo? Parece que tinha um buraco dentro do meu guarda-roupa. Vai saber o que que essa pessoa fez. Eu só sei que eu vou ficar aqui escondidinho. Porque eu tô com muito medo. Ai, sério mesmo, cara. Eu tô com medo de verdade. Cheguei a arrepiar até meus cabelinhos agora, viu? Porque, olha só. Eu tô com muito medo. Eu tô tremendo. Eu tô tremendo de verdade. Ah, e agora? O que que eu faço? Será que eu volto pra aquela casa lá? Será que eu não volto? Eu vou ter que voltar, né, velho? Eu vou ter que voltar. Além dessa chuva ter me molhado inteirinho, eu vou ter que voltar lá pra aquele lugar. Ai, tá. Beleza. Vamos voltar. Talvez essa pessoa não esteja aqui, não é mesmo? Beleza. Vamos torcer pra que não esteja. Vamos torcer pra que não esteja. Não! Ah! Ah, meu Deus do céu! Volta aqui! Volta aqui! Ah, meu Deus do céu! Essa mulher vai querer matar eu do coração. Quem será que essa pessoa tem da minha casa, gente? Volta aqui! Essa pessoa dentro da minha casa! Tá, beleza. Vamos voltar lá pra minha casa. Eu acho que agora ela deve ter ido embora, né? Não, eu já tô vendo ali. Mas agora eu não vou me assustar, porque eu sei que ela tá ali. Agora eu não vou me assustar. Não adianta tentar me assustar, porque agora eu não tô com medo, não. E por que que você fugiu, seu maluco? Eu fugi por quê? Fé nos malucos, rapaz! Você não sabe quem que eu sou, não? Quem que eu sei? Eu sou a menina que estudou com você. Menina que estudou comigo? Como assim? Quem que é você? Tá maluco, Ana? Eu sou a namorada do Valentão. Valentão. Ah, o Diego Bombadão! É, ele mesmo. Você é a namorada dele? Ih! Tô encrencado. O que que você tá fazendo aqui, pelo amor de Deus? Vai embora. Não, é porque o único lugar que eu tinha pra me esconder dele é aqui. Ele é muito grosso com as pessoas e eu não gosto disso. E dentro do meu guarda-roupa? É, ué, o que que tem? Não, você tá me zoando, porque você se escondeu dentro do meu guarda-roupa. Se você queria matar eu do coração, você falava logo, mandava uma cartinha. Falava, ó, tô dentro do teu guarda-roupa. Não morre, não, tá? Mas não existe nem mais carta. Mandava um sedex, um fax, um fax, um... É, um zap, um mensagem, alguma coisa pra me avisar que você tava ali. É, você tá mentirando que eu não tenho internet nenhuma, então não teria como eu ver mensagem. Ah, então, mas é porque eu não tinha onde me esconder. Meus amigos são todos amigos dele, e aí eu ia me esconder aonde? Mas o que aconteceu entre vocês? Ai, a gente brigou, porque eu falei pra ele, para de ser grossa, Diego, com as pessoas. Aí ele falou, você não manda. Aí eu falei, ah, aí eu me escondi e fui embora. Tá, mas ele tá atrás de você? Ele tá. Daqui a pouco ele vem aqui. Ai, o quê? Daqui a pouco ele vem aqui? Então corre daqui, chispa, vai pra outro lugar. Tô brincando, ele não vai vir aqui, não. Você tá louco? Se o Diego e o Valentão vir aqui, eu tô muito intrigado. Ele vai quebrar toda a sua casa. A minha casa? Mas ele vai quebrar toda a minha casa, isso sim. Mas ele não vai vir, não. Fica tranquilo. Ah, eu tenho medo dele. Por mais que eu... Ele nem te conhece. Você é tão... Por mais que eu tenha treinado bastante, assim, eu tô bem maior do que antes daquela vez. Mas eu tenho medo dele ainda, vai saber. Ele tá muito maior, deve estar. Mas ele nem te conhece. Ah, não, não me conhece. Já me bateu umas partes de vez. Ixi, então ferrou. É verdade, é por isso que eu tenho medo dele. Ó, é o seguinte, se você quiser pegar a estrada da vida, eu até canto pra você. Nessa longa estrada da vida, vai embora antes que o Valentão me bata. Eu tô aqui escondida. Ah, não, não se esconde, não. Que quem vai se esconder agora é só eu. Pera aí que eu vou cavar um buraco aqui. Ah, não. Sério que ele vai vir aqui? Pera aí, então, que eu vou cavar um buraco aqui. Eu vou me esconder do Valentão. Você tá maluco na cabeça. Não, não, Vidalgo. Oi, eu vou me esconder. Não, 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 não. Tá doida, não, 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 não. Não. Como você conseguiu pular? É porque eu tenho um super pulo. Tá, beleza. Então você fica aí e deixa eu quietinho aqui, pronto. Ah, ele tá chegando. Eu vou fazer cocô nas caixas. O que foi? O que você quer aqui, Diego? Cadê o dono da casa? Ah, não tem dono da casa. Isso aqui é a casa do meu pai, a casa de praia. Eu acho que eu fiz cocô na casa. Eu tô com medo dele. Vai embora, Diego. Sai daqui. Não tem ninguém aqui. Tá bom, foi embora, mas depois eu volto. Não volta, não. Ai, tá bom. Se ele veio aqui, então... Vai, 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 vai embora, você vai embora, você vai. Pelo amor de Deus, vai embora, você vai embora, você vai embora, você. Eu não vou embora, não. Sabe o que eu acho? Já que eu tô aqui... E como eu nem gosto mais do Diego, eu acho que eu vou terminar com ele. Tá, mas termina com ele bem longe daqui. Não, eu só vou terminar com ele se você me der um beijo. Como assim te der um beijo, moça? Tá doida a cabeça? Se é namorado do Valentão ali. Se ele me vê... Se ele ver o C beijando com... Nossa, se ele ver o C aqui dentro da minha casa... Mas a gente tá escondendo, não dá nem pra ver. Se ele descobrir que essa aqui é a minha casa... Nossa, nossa. Não vai, não vai lá. Pera aí que eu preciso trocar de cuequinha aqui. Que eu... Que eu... Que eu fiz melequinha. Deixa eu tirar daqui. Pronto. Agora eu vou jogar lá no lixo isso aqui. Pronto. Calma aí, moça. Tô aí. Deixa eu jogar no lixo. Tô, porquinho. Leva longe daqui. Vai. Ixi, o porquinho até correu. Eu quero até dar uma carniça. Mas tá, tudo bem. Tá, pronto. Agora eu me limpei. Pronto. Então, eu acho que a gente tem que dar um beijinho. Porque aí eu termino com ele e fico com você pra sempre. Tá maluca da cabeça? Se você me der um beijo, eu morro, gente. Não morre, não. Vem aqui, vem. Não, não, não. Não me tenta me beijar, não. Pelo amor. Não, não. Deixa eu longe dessas tretas aí, tá bom? Sai da rua, né? Porque se for na rua, ele vai te pegar. Não, pelo menos ele me pega e eu saio correndo. Mas é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação, mandar o canal pra todos os seus amigos. Pra, junto, a gente conseguir bater a marca dos 600 mil inscritos, cara. Então é isso. Também lembrando todos vocês que o canal na... Oh, pera aí. O canal da Gamatina tá aí na adição do vídeo pra vocês ajudar lá. Se inscreve lá que é o canal da minha namorada, Carol, beleza? Dá uma força lá pra ela chegar nos primeiros mil inscritos dela. Que ela vai ficar muito feliz com todos vocês. Tem bastante vídeo lá também. Junto comigo, ela junto comigo. E é tudo isso, beleza? Tudo pro entretenimento de vocês. Até o próximo vídeo. Falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho